O Rio de Janeiro é conhecido no mundo inteiro por diversos motivos. O mais recente é por ser controlado pelo crime organizado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Contador Libertário, escrito por Birratriz, Revisado por Amazônia Livre e será narrado por mim, Djalma Guedes. O Rio de Janeiro é conhecido no mundo inteiro e é tido como um dos mais famosos símbolos do Brasil. No entanto, nas últimas décadas, se vê um avanço do crime organizado, que funciona como um estado paralelo, dominando regiões geográficas, impondo seu sistema de crenças e justiça e cobrando impostos por supostos serviços prestados. Tudo gratuito e de qualidade. Em 2021, estima-se que incríveis 20% da região metropolitana do Rio, que inclui 22 municípios e mais 13 milhões de pessoas, era controlada pelo crime organizado. Atualmente, cerca de 1.700 localidades são reconhecidas como território controlado por facções e milícias. Diariamente, grupos de traficantes e milicianos disputam território e pagadores de impostos com o governo carioca. Além do medo e do risco de vida, os moradores dessas áreas são obrigados a pagar tributos a dois grupos de parasitas, o estado formal e o estado informal, que é o dono do bairro. Em 2023, 51,9% das áreas controladas pelo crime organizado estavam sob controle do Comando Vermelho e 38,9% dominados por diversas milícias. Nessas áreas, existe o imposto do crime, onde só são permitidos produtos e serviços fornecidos pelas ganhas. Por exemplo, em janeiro deste ano, um botijão de gás estava custando R$ 40,00 na Rocinha, enquanto o mesmo botijão podia ser encontrado por R$ 100,00 em outras localidades. Além disso, é comum ser cobrada uma taxa de segurança a todos os moradores e comerciantes, que varia de R$ 15,00 a R$ 20,00 por mês. Os serviços de transporte de vã, combi e mototáxi também são taxados. As vãs chegam a pagar R$ 930,00 por semana e os mototáxis pagam cerca de R$ 150,00 por semana. Todo comerciante precisa pagar uma taxa que varia de acordo com o tamanho do empreendimento e o tipo de produto ou serviço vendido. Para quem não paga, a pena é de perda de seu comércio e até a morte, a depender das sentenças do Tribunal do Crime. A população dessas áreas, de maioria pobre e de classe média baixa, sofre com os impostos abusivos de dois estados parasitas que roubam sua dignidade e suas parcas chances de crescer na vida. Vale lembrar que no Rio de Janeiro, o ICMS é de 20%, um dos maiores do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro é a segunda maior em custo de vida do país e a prefeitura é famosa por burocracias sem sentido e vasto histórico de escândalos e corrupção. Um fenômeno carioca que ficou conhecido no Brasil em 2018 e que escandaliza até os mais céticos quanto ao Estado é que as milícias são formadas por agentes do governo, principalmente policiais civis e militares, bombeiros, integrantes das forças armadas e agentes penitenciários. Eles foram responsáveis, ao menos em parte, pela grande expansão de áreas controladas pelo crime, dado que usam de táticas e armas de guerra. Já as regiões do tráfico de drogas são administradas por facções, sendo que as principais são Comando Vermelho, com a sigla CV, Terceiro Comando Puro, com a sigla TCP, e Amigos dos Amigos, com a sigla ADA. Recentemente, dados da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, enviados ao Conselho Nacional de Justiça, apontaram que a possibilidade de um policial acabar ferido durante uma ação no Estado do Rio é 725 vezes maior do que um soldado norte-americano que esteve em combate na Guerra do Golfo, e quatro vezes maior se comparada com a Segunda Guerra Mundial, de acordo com as conclusões dos estudos do presidente da Comissão de Análise da Vitimização da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Fábio Cajueiro. O avanço do crime organizado na cidade tomou força principalmente a partir de 2020, após a imposição da ADPF pelo STF, que restringiu ações e operações da polícia em comunidades cariocas. Em um documento enviado ao Conselho Nacional de Justiça, a Polícia Civil do Rio relata. Após a implementação da ADPF, que significa Argueição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 635, que impôs restrições à atuação policial, houve um aumento significativo nos confrontos territoriais. Ficou evidente que o Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro, está expandindo suas operações e buscando maximizar seus domínios territoriais. Eles têm empreendido guerras por disputas territoriais em toda a Zona Oeste, buscando assumir o controle total de áreas como Gardene Azul, Rio das Pedras, Musema, Tijuquinha, Morro do Banco, Cesar Maia e Terreirão, o que provocou uma desordem em toda a região da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Itaiangá, Jacarepaguá e Vargens, aumentando significativamente a sensação de insegurança da população. Precisa perguntar em prol de quem julga essa corte? Em julho deste ano, a situação do Rio de Janeiro chegou a outro nível de guerrilha, quando traficantes do Complexo de Israel usaram drones para lançar granadas em rivais. Usados em guerras desde os anos 60, hoje em dia os drones são armas essenciais para confrontos urbanos, devido a sua fácil navegação em lugares estreitos, controle remoto e capacidade de carregar armas. Agora os cariocas vão começar a ter que olhar para todos os lados ao estar em céu aberto, por causa do risco de um bombardeio. Recentemente, na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o exército ucraniano tem utilizado drones de maneira muito semelhante, sendo citada como uma possível inspiração. Esses traficantes, orientados por um militar da marinha, utilizam essa e outras táticas de guerra nas ruas da periferia carioca. Além disso, os armamentos utilizados por esses grupos criminosos não são apenas míseros fuzis, já são metralhadoras poderosas, lançadores de foguetes e granadas. Essa coisa de pistola e 3-8-ão agora é coisa do passado. Está faltando pouco lançarem mísseis nucleares. E ainda há outro fenômeno, no mínimo curioso, que você só encontra na Cidade Maravilhosa. Facções evangélicas, cujo líder é um sujeito metido a pastor que, enquanto perverte o evangelho, atormenta moradores com tiroteios, extorsões e violência física e psicológica. A vida de quem mora no Rio até parece uma piada xenofóbica ou de mau gosto. O Rio de Janeiro vive em guerra há décadas e nada é feito, apenas piora. Cada dia que passa, a vida do carioca fica mais insalubre, perigosa e cara. Eu que sou carioca posso confirmar isso. E onde estão nossos amados políticos cariocas, que receberam poderes especiais da Constituição Federal para cuidar e resguardar a população? Onde enfiaram seus títulos mágicos que lhes concedem sabedoria e bondade? Não, não, não. Não responda essa pergunta. Chama a atenção que há mais de 20 anos, prefeito atrás de prefeito, governador atrás de governador, estão envolvidos em esquemas de corrupção. A lista é longa, mas vamos aos mais conhecidos, porque muitos desses já foram até presos. Dos governadores, Antony Garotinho, Benedita da Silva, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pesão, Wilson Witzel e Cláudio Castro. Dos prefeitos, César Maia, Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Basta uma simples pesquisa no Google e você vai começar a entender como o Rio de Janeiro chegou na situação de hoje. Isso sem levar em consideração outras esferas da política. Vereadores, secretários, ministros e etc. É pessoal nessa lista que parece não ter fim. Na época das delações da Odebrecht, Eduardo Paes foi acusado de praticar Caixa 2 em campanhas eleitorais de 2012 e corrupção passiva, cujo processo ainda está rodando no sistema judicial. Em 2010, Antony Garotinho foi condenado por formação de quadrilha. Pesão chegou a ser preso em 2018 pela Operação Lava Jato. Impressionante mesmo é a trajetória do rei do gado carioca, o Sérgio Cabral. Em 2017, foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Em setembro do mesmo ano, foi condenado a 45 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E sua esposa, Adriana Anselmo, foi condenada a 18 anos de prisão. No mês de outubro, foi condenado na Justiça Federal do Rio de Janeiro a 13 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Em março de 2018, foi condenado a mais de 13 anos e 4 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro na aquisição de joias na H-Externe. Faça as contas, aí já completamos 105 anos de prisão. Mas calma que tem mais! No dia 30 de maio de 2018, Cabral foi condenado em segunda instância. Em 11 de setembro do mesmo ano, foi condenado a 47 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção, formação de quadrilha e participação em grupo criminoso. Segura as pontas que vem mais! No dia 28 de agosto de 2019, Cabral foi condenado a mais 18 anos de prisão por lavagem de dinheiro, utilizando a rede de concessionárias Dirija, que celebrava contratos fictícios com uma organização criminosa. Já em outubro, foi condenado a 33 anos e 3 meses pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas pelo recebimento de 3 milhões de dólares do exterior e que o valor foi movimentado por meio de transferências bancárias em nome de empresas offshore. Não se aveste não, pequeno gafanhoto. Em 2020, Cabral foi condenado a mais 14 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva pelo recebimento de propinas em contratos da área da saúde estadual, envolvendo 16 milhões de reais em propinas para compras superfaturadas de licitações de produtos hospitalares. Em novembro de 2021, foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão por envolvimento no esquema de suborno ao Comitê Olímpico para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede das Olimpíadas de 2016. Tudo bem, faz uma pausa para o cafezinho e volta depois. Em 31 de maio de 2022, Cabral foi condenado a mais 17 anos, 7 meses e 9 dias de prisão pelo crime de corrupção passiva pelo recebimento de 78,9 milhões de reais em propina da Odebrecht para beneficiar a empreiteira, em grandes obras como o Pact das Favelas, reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 e a construção da linha 4 do metrô e do arco metropolitano. Uff, acho que acabou. Ao todo, as penas de Sérgio Cabral chegam a mais de 400 anos de prisão. Mas o coitadinho atualmente está pagando sua pena num tipo de prisão domiciliar, talvez em alguma de suas mansões. Ai, tadinho. O fato é que há mais de duas décadas, as principais figuras políticas do Rio de Janeiro já têm sido denunciadas ou são criminosos condenados. Nossa Cidade Maravilhosa é um ótimo exemplo de como sistemas democráticos são facilmente sujeitos à corrupção. É um ótimo exemplo de como o Estado burocrático, coercitivo e monopolista logo descamba para a corrupção, levando consigo tudo de bom e de belo. Em 2023, os moradores da capital carioca pagaram mais de 18 bilhões de reais em impostos apenas para ver a cidade ser tomada pelo crime. No mesmo ano, foram registrados 3.388 assassinatos e mais de 2.200 armas foram apreendidas no estado do Rio de Janeiro. Somente no bairro da Barra da Tijuca, famoso por sua praia e ser o bairro dos novos ricos, foram registrados mais de 1.400 roubos e mais de 6.200 furtos, mesmo com o policiamento reforçado pela segurança presente e polícia militar juntas. Os fundamentos da Constituição brasileira, presentes no artigo 1º, incisos do 1 ao 4, soberania, cidadania, dignidade à pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, foram simplesmente abolidos no Rio de Janeiro. O Estado Democrático de Direito falhou miseravelmente no Rio de Janeiro. Ou será que tem funcionado perfeitamente para o que foi projetado? Parece mesmo que o estado atual que vemos na Cidade Maravilhosa funciona perfeitamente, servindo como trampolim para quem o controla e para os mafiosos ligados aos esquemas de corrupção. Enquanto a população morre à míngua de bala, de fome ou de verme, os políticos se refestelam em seus banquetes sujos de sangue alheio e de fezes próprias. E para continuar nesse assunto, vemos dois vídeos que você pode assistir na sequência. Por que o Rio de Janeiro é tão perigoso? E entenda como o narcopentecostalismo se espalhou nas favelas do Rio de Janeiro. Os links estão aqui na descrição. Obrigado pela audiência. Esse é o canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus